Isso é que eu também passei Por esses novos burrados Confi, chorei, agrado E não te esqueci, não, não, não Eu também passei E se liguei, me bate fora de hora E disse pra você do agora Ligando o ar, com o braço Não quero me amar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, não dá um pé Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade E aí E aí